Música Todo domingo a Flor anima você junto com o Silvio Santos, não é isso Flor? Anima, faz farra, tem briga, tem emoção, tem tudo ali Falando em briga, é pesado mesmo ali ou é de fachada? Vai, é um charme Não, as vezes a gente dá umas escorregadas, mas nada que, como dizem os colegas O que fica, acontece no palco, fica, ela sai de lá, não acontece É como a Lívia fala, fica ali mesmo, depois é tranquilo, cada um na sua As vezes a gente erra, a gente exagera, e tudo bem, sabe, é ali só, saiu dali e não continua Qual é o saldo que você tem, tudo que o programa te oferece? É só positivo, é só crescimento, é aprendizado O que lidar com pessoas com cabeças diferentes e estar lá com o Silvio é uma experiência ímpar Então, quem é inteligente aproveita e suga todos os ensinamentos que ali tem Você conhece o Silvio há quanto tempo? Ah, desde os seis anos de idade, desculpa, há quatro Caramba! Meu avô ganhou o carro no baú e quando eu vi o Silvio, eu estava cansada, queria ir embora Quando eu vi o Silvio, acabou E segundo a minha irmã, eu era muito criancinha, ela falou, quando eu crescer eu vou trabalhar com você Meu único emprego, SBT Todo domingo, quanto tempo só de SBT? Ah, eu estou com 30, deixa eu ver, você é bom de conta? 82, foi minha primeira participação Eu sou de humana, sou bom de conta não Fui contratado em 85, é uns 29 anos, quase 30 Isso, 29 Eu sou de quando era o craché, era preto e branco, gente Mas vem cá, o quanto ele, ele te dá conselhos ali, nos bastidores? Flor, não faz assim, faz daquele jeito? Não, ele dá toque pra gente se precisa, dá toque do que às vezes ele quer, mas é raro, é muito raro Ele gosta do espontâneo mesmo? Ele não gosta nada ensaiado, se fizer alguma coisa ensaiada, premeditada, ele não gosta, ele quer que seja natural E você tem um programa também na Rede Família, que pertence ao grupo Record de Comunicação, né? É um programa feminino, que passa a tarde, é tarde, é isso? Isso, a tarde, às 3 horas, porque o Silvio é sócio do Edir Macedo, né? Então eles são sócios, amigos Então eles são sócios, olha só, tem a disputa Record SBT, mas na verdade eles são sócios, é isso? É porque o futuro da TV Acabo, eles têm projetos juntos Minha Simba, né? O Silvio admira demais o Edir Macedo e o Edir Macedo admira o Silvio Então eles permitem que eu migre nesses dois Porque hoje a gente tá numa grande rede, amanhã a Rede Família, ela é de Jundiaí pro Brasil inteiro, é uma TV potente Passa na Parabólica, né? Reservante do Brasil Ela não passa em São Paulo nem no Rio, mas aí pra todo o Brasilzão vai E é um porto seguro, você tá, não, na TV, você tá trabalhando Porque a gente, eu tava fora do ar, mas eu tava lá E você presta um serviço, né? Pô, tem um programa feminino, de variedade, de saúde, comportamento Fala um pouquinho do teu programa Foi engraçado que o Silvio não sabia que existe o ponto G E o ponto G na mulher é físico, tem o ponto C e o ponto G E é físico, porque eu tenho uma sexóloga mensalmente no meu programa Vou até dar um livro pra ele, Inteligência Sexual E é muito legal, ele falou, outro dia que você me deu uma aula de sexualidade Ai meu Deus, porque eu acabo entrevistando muita gente, muitos médicos E é sempre prestação de serviço Às vezes a gente faz alguma coisa só pra entreter Mas se eu posso mais passar informação, eu prefiro E aí como que ele descobriu isso? Não entendi muito bem Você falou pra ele, olha lá no meu programa, foi uma sexóloga Ou ele tava zappiando, passou Era uma brincadeira que ele falou, ponto G, o pessoal não existe Eu falei, não, ponto G não só existe, como ele é físico Ele existe Ah, foi lá no jogo dos pontinhos que surgiu isso Foi nos pontinhos, isso Só que não vai passar, é um programa que não vai ter, eu acho Mas foi muito legal E eu dei uma aula lá de sexualidade graças à minha entrevistada Carmen Jansen Olha só Então é isso, a Flor tá no Silvio Santos, no SBT aos domingos Há muito tempo, um sucesso, líder de audiência Mas também tem um programa próprio É só acompanhar nas redes sociais também, né Flor? Verdade Ah, vai lá, segue Flor, SBT Oficial Aí lá vocês veem tudo Mas tá de volta com o Silvio É um presente, né? É um sonho de criança Quando eu tô lá, é a criança sonhando Você deu presente pra ele agora, 87 anos? Eu ia dar, mas ele não gosta de que ninguém dê parabéns no aniversário Tanto é que a gente não gravou terça, gravou na quarta Porque ele não queria Feliz aniversário pra gente Depois de uma idade, gente, melhor não, viu? Então, eu tô com o presente dele Que eu dou entre de Natal, aniversário e Natal Eu sempre dou um livro que tem a ver com o que eu tô lendo Que eu sempre leio Gente, a gente tem que ler pelo menos uns seis livros no ano Pelo menos Mas um que você lê já enriquece seu vocabulário, sua mente E eu vou dar um livro pra ele Tem um presente personalizado E o queijinho, né? Não posso esquecer o queijinho que ele adora da fazenda Ah, ele adora queijo? Puxa curiosidade Queijo branco É, eu pego lá na fazenda, do lado de casa Fresquíssimo Ah, bacana Bom, é só acompanhar a Flor Obrigado, viu Flor? Obrigado, bem Um beijo Um beijo Se todo mundo tá curtindo aqui o Observatório Beijo Tchau 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 Tchau